Oi gente deixa eu falar para você bem aqui ó terminei de ripar aqui agora esse telhado e o dono quer para me desmanchar tudo de novo já comecei até colocar o master ali ó agora por que gente porque que ele quer para me desmanchar tudo de novo é observem que já tá tudo colocado os caibas ali de 30 de um para outro já fizemos até aqui a galga do enripamento é uma banda já tá pronto aqui do enripamento agora o que que ele tá alegando aqui gente é eu já não sei nem o que fazer veja bem ele pediu para me colocar as linhas para botar gente aqui é um metro e um observe que tá um metro de dentro a dentro tá um metro e ele queria para me botar um metro e um e agora por por causa de um centímetro que lá em cima vai dar uma diferença de dois centímetros das peças da das linhas de 14 por causa desse centímetro ó por causa desse centímetro ele quer para a gente desmanchar e é o meu auxiliar já não vai mais trabalhar já desistiu ele se quiser desmanchar vamos desmanchar só ele não vai desmanchar não e eu vou ver aqui como é que eu faço porque eu não quero perder meu trabalho e também não quero discussão deixa aí nos comentários você desmanchava você perdeu a sua mão de obra o que você faria nesse caso por causa de um centímetro